Vem minhas perfumadas, olha aqui o que chegou, pedidos da Amei Cosmético. E esse aqui veio da PA da Roseline, que fica no Rio de Janeiro. Se você quer fazer parte da Amei Cosmético, se tornar uma reveleadora, gente, é muito, muito simples. Você faz um cadastro, após o seu cadastro estar pronto, é só você investir no kit inicial, né? Você escolhe o seu kit para iniciar o seu negócio e depois é só você revender uma margem de lucro de 100% na revenda. Entrega para todos os estados do Brasil, tá? Pode ficar tranquila, os pedidos são enviados via correios, tá? Então você pode se cadastrar em qualquer estado que você esteja e receber aí na sua casa. Gente, outra coisa também, a PA da Roseline, eles vêm assim, ó, muito, muito bem embalado. Todos eles vêm em plástico bolha, tá? Para os produtos não serem danificados no transporte dos correios, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que ele vem muito bem embalado em plástico bolha. Tão bem embalado que ele vem. E vou mostrar para vocês aqui, ó, os pedidos que vieram, né? A maioria dos pedidos, eles já são, já estão destinados a clientes, tá? O cliente compra todo mês. Já é encomenda. O bom da meia é isso. Uma vez que o cliente compra com você, ele fica fidelizado. As perfumadas vão ficar ainda mais perfumadas com desodorante e perfume da mesma fragrância. Imagina só. Olha, gente, como é que vem tudo embaladinho em plástico bolha, tá? Vou abrir aqui para vocês e mostrar as fragrâncias que vieram nesse meu pedido aqui da Roseline. Gente, a minha cosmética não trabalha só com perfume, tá? Ela tem também a linha capilar, hidratante corporal e tudo mais, tá? Então, quer se cadastrar? Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Você pode estar entrando no link, se cadastrar aí na sua região. E, né, saber mais como funciona. Garanto que você não vai se arrepender em fazer parte da Make Cosmetics. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho